Em Babilônia, em visão, estava Israel O povo santo de Sião, sofrendo do cruel Mas um dia se ouviu que do rei amor saiu Pra votarem da escravidão Todo o povo a jubilar, com as armas a tretar Foi em busca de Sião Cantar disseram os caldeiros, os hinos de Sião Mas isto mais enfristeceu, os filhos de Abraão Mais um dia se ouviu que do rei amor saiu Pra votarem da escravidão Todo o povo a jubilar, com as armas a cantar Foi em busca de Sião Libertos foram lá, o Deus abriu a escravidão E toda a alma se encheu de risco e gratidão Mais um dia se ouviu que do rei amor saiu Pra votarem da escravidão Todo o povo a jubilar, com as armas a cantar Foi em busca de Sião Grandes coisas nos pés de Deus Cantavam já então Igual o sonho parecer A vota pra Sião Mas um dia se ouviu que do rei amor saiu Pra votarem da escravidão Todo o povo a jubilar, com as armas a cantar Foi em busca de Sião E neste mundo, com o papel Há muitos reprisão Sofrendo uma dor cruel Sem fé e consolação Mas de Cristo se ouviu Quem de Deus a voz saiu Pra votarem da escravidão Queira Cristo aceitar Toma a harpa de cantar E assim volta pra Sião E assim volta pra Sião